O que é essa mini-fívia? Explicando em poucas palavras para quem pergunta. É diferente da fívia? O que é essa mini-fívia? Muito bom. A mini-fívia é uma fertilização in vitro. O que aconteceu? Os japoneses aproveitam muito mais tudo o que tem a ver com a natureza. Então, eles aproveitam muito mais o hormônio natural. A mini-fívia é só uma maneira diferente de estimular os ovários. Então, o crescimento dos folículos é estimulado de uma maneira diferente. Em vez de ser 100% artificial, ou seja, 100% injeções todos os dias, a mini-fívia aproveita ter os hormônios naturais. Isso foi originado no Japão, que eles utilizaram a combinação de comprimidos e injeções. E o protocolo que se vê por aí, que a grande maioria dos médicos faz, é um protocolo definido, um protocolo meio padrão, diríamos, que é comprimidos em injeções depois do quinto, sétimo, oitavo dia. Mas quando passou todos esses japoneses que faziam, que não se chamava mini-fívia, se chamava mínima estimulação, ou é mínima estimulação, né? A mini-fívia é um nome comercial que é um chinês nos Estados Unidos. Ele patenteou essa técnica e ele começou a colocar mais doçagem, mais injeções. Para que as mulheres, que não são as mulheres mais velhas, que tinham poucos folículos, por isso usavam menos, se não todas as mulheres, pudessem fazer aproveitamento dos seus hormônios naturais e fazer uma fertilização in vitro comparável com a fibra tradicional. Então ele combinou esses comprimidos com injeções. Doutor, mas por que se tem menos injeções, tem menos estímulo, tem menos injeções. injeções na cabeça da gente e diz, olha, estou pondo menos medicamento, tem menos estímulo. Mas quando você toma um comprimido, teu corpo, teu hormônio, teu hormônio folículo estimulante, que é o mesmo que você utiliza nas injeções, só que você não paga por ele, porque você já tem, ele aumenta. Então, quando ele aumenta, você aproveita teu hormônio natural e as injeções. Quem que, inicialmente, se utilizava pra pacientes que não conseguiam uma boa, uma boa, um bom resultado usando dosagens máximas e injeções todos os dias, né? Hoje, isso já não é tão assim e existem inúmeras, inúmeras clínicas que fazem protocolos similares a esse de minifib. Então, minifib é uma estimulação igual do que a fertilização in vitro, só que ela aproveita e tem os hormônios naturais. E tem alguns detalhes que pacientes com menor reserva ovariana, elas sim teriam um benefício até maior. Mas a minifib, aquele médico chinês, né? Eu vou contar um pouquinho disso, onde eu me treinei na minifib, nessa técnica, aquele médico chinês americano, ele vai decidindo, ele viu de que o mesmo protocolo, assim como as injeções, ele não é sempre perfeito pra todas as pacientes. Então, o que que eles fazem? Eles não usam aquele, ai, vamos usar o comprimido no segundo, terceiro dia do ciclo e no quinto, sétimo e nono você aplica injeção. Não. Eles medem o nível hormonal. Então, uma minifib hoje, feita em nossa clínica, né, que seguimos o mesmo protocolo que seria feito, já deve ter algumas modificações e tudo, mas o conceito é ver o nível hormonal pra depois você decidir qual é a doçagem do comprimido, qual é o dia que você usa e qual é a doçagem das injeções, que também não é um padrão, né? As injeções e o comprimido na minifib, você vai definir segundo a doçagem que tem nos níveis hormonais. O que não é o mais comum, né, você vê muitos, ah, eu recebo muitas pacientes dizendo, doutora, eu já fiz uma minifib, mas não deu certo. O que acontece? Se você põe um padrão, não é toda mulher que vai ser beneficiada. Se você sabe o que que essa mulher precisa de doçagem, então a minifib hoje, ela individualiza muito mais do que uma fibra tradicional ou uma minifib, diríamos, de combinação de comprimidos que não tenha sido alguém que tenha um treinamento no lugar onde foi feita, né? É um pouco diferente. Esses detalhes nos trabalhos científicos não aparecem. Mas quando você está lá em Nova Iorque aprendendo, você vê, ah, quem não começa hoje? Ah, não, olha esse nível normal. Por que que começa só amanhã ou depois de amanhã? Olha o nível de FSH, se a gente começa hoje, não terá folículos, e é assim de simples às vezes, né? Sim. Dois dias antes ou dois dias depois faz uma diferença absurda no resultado. Não, não. 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 Não, Não. Obrigado.